Boa tarde, amigos! Mais uns passos com a Kombi, fazendo mais uns concertinhos nesse dia, nessa tarde linda e quente do inverno. É um inverno quente, eu adoro, bem melhor, né? É uma ventania hoje. Mas está um dia maravilhoso para a gente ficar em casa e fazer o que precisa ser feito. Hoje não tem escola, hoje é sábado. Está ficando bonitinho, ó. Tudo branquinho. Agora sim, né, papai? O André está que nem o velho do Rio, com a coberta. E a Elisa está cavocando porque ela vai plantar a sementinha lipe, né, Elisa? Sim. Nós vamos colocar essa terra aqui, orgânica. Essas aqui são restos de casca, casca de ovo, de batata, erva de chimarrão, borra de café, que a gente coloca no quintal, coloca a terra em cima. Ele vai ficando um adubo orgânico, ficando uma terra bem fértil, que a gente vai usar para plantar a nossa sementinha de pé. Esse é um projeto da Fubra, que está distribuindo mais de 100 mil mudinhas de árvores nativas da região. Bem legal esse projeto, né? Eu planto árvores, tem que escolher um local ensolarado, em área aberta e sem fiação. Agora coloca a sementinha. Agora pega a tapazinha e coloca a terrinha em cima. Tem mais. Tem mais? Isso, cobriu de terra. Isso, agora deixa assim. Isso, muito bem. Agora regue. Isso. O que é isso, papai? Agora o papai está colocando a manta asfáltica, para deixar protegido o chão. O que é o caminho? Tem mais. Tem mais. Tem desodorante. Tem mais dentro da smackay. Olha como já fica protegido. Aqui já passada a massinha, a tinta, aqui já com a manta. Fica bem mais protegido, né? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho